Começa hoje, viu gente, sexta-feira, a campanha de vacinação contra a poliomielite. A campanha, inclusive, foi lançada ontem na Casa da Amizade, aqui em Três Lagoas. Neste ano, a campanha de multivacinação contra a poliomielite aborda o tema Vamos Acabar com a Paralisia Infantil. O lançamento da campanha aconteceu na manhã de quinta-feira. Uma parceria entre os rôtares de Três Lagoas, Secretaria Municipal de Saúde e Câmara Municipal. A presidente do rôtares de Clube Três Lagoas, Silvana Bersani, expõe a iniciativa humanitária que o rôtares internacional faz em todo o mundo. Na verdade, o rôtares internacional, desde 1995, vem aí buscando a erradicação da poliomielite no mundo. Essa é uma luta nossa, né? Aqui no Brasil, desde 1989, nós não registramos nenhum caso de poliomielite. Lembrando sempre que a poliomielite é a paralisia infantil. E, às vezes, a gente não tem isso no nosso cotidiano, porque como ela é erradicada em 1989, nós não convivemos com muitos casos relacionados à paralisia infantil. Mas trata-se de uma doença severa, principalmente que ataca o sistema nervoso central e gera inúmeras consequências no organismo de uma pessoa, a paralisia, perda das funções. A campanha inicia no dia 1º de outubro e o desafio é conscientizar a população em relação à gravidade da poliomielite para que todos levem os seus filhos a se vacinarem e não sejam acometidos pela paralisia. É um investimento que o rôtares faz no mundo inteiro. E aqui no Brasil, em específico, o nosso distrito, que é o distrito 4470, e aqui em Três Lagoas, todos os anos nós nos mobilizamos, juntamente com toda a sociedade, para conseguir atingir as metas de vacina, ou seja, a gente conseguir que todas as famílias levem os seus filhos para a vacinação para que não volte essa realidade da paralisia infantil no nosso país e aqui em Três Lagoas também. Durante o lançamento da campanha, os presentes puderam assistir a uma apresentação sobre a gravidade da poliomielite e a cobertura de pessoas imunizadas em Três Lagoas contra a doença em anos anteriores. Em 2020, o setor de imunização precisou de uma busca ativa diante do baixo número de crianças e adolescentes que receberam a vacina. A coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja, fala sobre a cobertura vacinal de anos anteriores contra a poliomielite e a expectativa para este ano. Nosso histórico de cobertura vacinal até o ano de 2019 estava dentro do ideal, que é no mínimo 95% da população das crianças menores de 5 anos para a poliomielite, por exemplo. Em 2020, nós já tivemos 80%, nós não conseguimos. Então, a gente tem esperança que em 2021 a gente consiga resgatar essas crianças. Nós não podemos negligenciar a parálise infantil. É um vírus oportunista que está aí só aguardando uma criança suscetível, ou seja, uma criança não vacinada, para poder retornar. Então, não é porque nós estamos vivendo a epidemia do coronavírus que o vírus da parálise infantil vai esquecer de nós. Não, pelo contrário, ele vai usar de uma ação oportunista para atacar nossas crianças. Em Três Lagoas, a meta é vacinar cerca de 5 mil crianças e 6 mil adolescentes. A gente faz aqui um apelo, agradeço a coletiva da imprensa nos auxiliar nesta empreitada, que é resgatar essas crianças para vacinação agora no mês de outubro. Lembre-se, é o mês da criança, é o mês da saúde da criança. Vamos resgatar. O dia D, dia 16, mas podemos vacinar outro dia, enfim. Porque nós não estaremos vacinando só quando é a parálise infantil, mas todas as doenças que acometem a infância e a adolescência, porque essa campanha é até menores de 15 anos. Então, é importante que os pais busquem o seu cartão de vacina das suas crianças e compareçam na vacinação. Assim como em anos anteriores, a vacinação será nas unidades de saúde dos bairros e durante o mês de outubro, a campanha será mais intensa. Exatamente. É por isso que a gente está fazendo essa campanha, isso a nível nacional, mundial, para todos os pais que não tiveram oportunidade ainda de estarem levando as crianças, aproveitar essa oportunidade, essa nova oportunidade para estarem levando e atualizando a carteirinha de vacinação de todas. O dia 16 de outubro será o dia D de vacinação contra a poliomielite em todos os postos de saúde. A campanha encerra no dia 31 deste mês. E além da vacinação da polio, as unidades de saúde estarão fazendo todo o cardápio de vacina para as crianças. Isso é muito importante, porque a gente tem aí a disponibilização gratuita da vacina para a nossa sociedade.